Foi realizado hoje em São Paulo um leilão para novos empreendimentos de transmissão de energia. Os investimentos passam dos 3 bilhões de reais. Foram arrematados 4 dos 12 lotes em disputa. No total, vão ser construídos quase 2 mil quilômetros de linhas de transmissão e 12 subestações, com potência de 5.300 megavolt-ampere. Os investimentos previstos são de aproximadamente 3 bilhões e meio de reais, com geração de quase 7.500 empregos diretos. As concessões têm o prazo de 30 anos. Em Minas Gerais, vão ser atendidos principalmente os municípios do Vale do Aço, com tradição na produção de minério e siderurgia. No Paraná, em Santa Catarina, as obras são para o escoamento da energia, que vai ser gerada pela usina hidrelétrica Baixo Iguaçu. Já no Mato Grosso, a energia das usinas Santo Antônio e Tabajara vai ser transmitida pelas novas linhas. E em Goiás, as obras fazem parte do plano de reforço para atender a região oeste do estado. Vai garantir mais energia para o setor residencial, industrial, urbano, no comércio, mais energia para a economia brasileira. Para a ANEL, os leilões de 2015 foram um sucesso. E no início do ano que vem, deve acontecer o maior leilão de transmissão de energia da história da agência, com investimentos que podem chegar a 18 bilhões de reais. Será o maior leilão, o primeiro, né, que está previsto aí para depois do carnaval, começo de março, final de fevereiro, não temos a data fechada ainda, mas deverá ser em torno de uns 15 a 18 bilhões de reais. São as obras, principalmente, de escoamento da geração dos parques eólicos do Ceará, que dependiam exclusivamente da contratação do lote A desse leilão de hoje, que nós sagramos com muito sucesso, né, e aí nós teremos pelo menos quatro lotes associados a esse de escoamento do parque eólico lá do Ceará. As instalações devem entrar em operação comercial no prazo de três a cinco anos, a partir da data de assinatura dos contratos de concessão, o que deve ocorrer em março de 2016.